Eliana posa de biquíni e impressiona fãs com detalhe íntimo à mostra. Se inscreva em nosso canal para não perder mais nenhum vídeo igual a este. Eliana surpreendeu seus milhares de seguidores ao compartilhar uma foto de biquíni em suas redes sociais, revelando que aproveitou o feriado para descansar da melhor maneira possível. Utilizando stories do Instagram, a apresentadora do SBT escolheu um biquíni estampado, posando com um hobby e faixa na cabeça. Aos 50 anos Eliana, a loira mais assistida da TV brasileira, conquistou todos os olhares com seu abdômen tonificado. Com uma atitude jovial e simpática, Eliana destacou-se pela excelente forma física, fruto de sua dedicação diária a uma alimentação saudável. Ela consegue equilibrar sua agitada vida artística e pessoal com os cuidados com a saúde. Eliana costuma compartilhar fotos semelhantes, exibindo seu corpo esbelto, e recebe uma enxurrada de elogios de seus fiéis seguidores. Atualmente, ela é a apresentadora do segundo programa de auditório mais assistido na TV aos domingos.